Olá gente querida, o tema do vídeo de hoje é o fim da história e o início da eternidade segunda parte Se você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não se inscrever no meu canal Eu quero te convidar a fazê-lo porque é um canal que tem muito conteúdo bíblico, histórico, aprofundamento nas línguas originais E também escatológico, eu sou estudioso sobre a volta de Jesus há mais de 40 anos Outra coisa que eu quero também dizer para vocês é que eu tenho um clube de canais A área de membros aqui do Youtube, onde eu tenho diversos cursos, preços muito baratos, mas com aprofundamento extraordinário Em breve estarei lançando um novo curso aqui para a área de membros, para o clube de canais Que vai se chamar A Vida de Paulo, Combati o Bom Combate Vocês vão aprender tudo sobre a vida de Paulo, como vocês aprenderam também sobre a vida de Jesus Desde o seu nascimento até a sua morte Mas então vamos lá, meus queridos No vídeo anterior, ou seja, o fim da história e o início da eternidade parte 1 Nós terminamos com, no final dos sete anos da tribulação, com a ressurreição dos santos Eu falei para vocês que alguns teólogos acreditam que ali, nesse momento, quem vai ressuscitar São todos os que se converteram na grande tribulação e que morreram em Jesus E eles vão ressuscitar, somente estes Outros acreditam que os santos do Velho Testamento, como Abraão, Davi e outros mais Também estarão aqui porque, segundo estes, o arrebatamento da igreja será só para a igreja O texto diz, os mortos em Cristo Eu, pessoalmente, acredito que os santos do Velho Testamento vão ressuscitar juntamente com aqueles mortos que ressuscitam Um pouquinho antes, né? O vídeo terminava com essa ressurreição dos santos Logo em seguida, então, Cristo estabelece o seu reino milenar Está lá em Apocalipse 20, versos 1 a 6 Que diz assim Então vi descer do céu um anjo E ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás E o prendeu por mil anos Lançou-o no abismo Fechou-o e pôs selo sobre ele Para que não mais enganasse as nações até que se completasse os mil anos Então a gente sabe aqui que o diabo ficará preso no abismo Aqui tem discussões entre os teólogos Alguns dizem que não dá para saber onde é esse abismo Outros dizem que aquele abismo que separava o seio de Abraão Do lugar dos perdidos Naquela história que Jesus conta do Rick e do Lázaro Mas não importa Importa que a gente sabe que ele vai ser preso por mil anos E no abismo Mas o texto diz Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo Necessário por quê? Porque, queridos Quando Adão pecou Muita gente fala Ele pecou porque ele não sabia que o diabo era tão tentador Não sabia das consequências Aqui as pessoas vão saber E ainda assim Algumas ou multidões Preferirão seguir ao diabo do que seguir a Cristo Mas é necessário que ele seja solto Por quê? Para que a escolha seja feita por cada um E o texto diz É necessário que ele seja solto por pouco tempo Ou seja, não vai ter muito tempo Talvez aí semanas, meses Mas só isso Por quê? Porque o tempo de Deus De Deus permitir que Satanás Trabalhe no mundo Vai ter realmente Chegado muito perto do fim O texto continua dizendo Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade De julgar Vi ainda a alma dos decapitados Por causa do testemunho de Jesus Então veja Parece muito claro Que aqueles que ressuscitaram São os que morreram na grande tribulação Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos Ou seja, os mortos que não creram em Jesus Bem como todos os mortos desde o início do mundo Os mortos que não creram em Deus Os que não aceitaram o caminho de Deus Então aí ele diz Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Pelo contrário Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre estes a segunda morte não tem autoridade A segunda morte, gente, é a morte espiritual A primeira morte é física A segunda é a morte espiritual Sobre estes a segunda morte não tem autoridade Ou seja, quem creu e que ressuscitou Aqui na primeira ressurreição A segunda morte, a morte espiritual não tem autoridade Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele os mil anos O que a gente sabe é que Jesus vai governar mil anos no mundo Na cidade de Jerusalém Para que se cumpra a profecia que Deus fez para Davi Que do seu descendente viria o Messias que governaria o mundo Que fomentaria a paz no mundo inteiro O milênio será um período de paz Porque Satanás e os seus demônios estarão presos E, obviamente, todas as pessoas que estiverem governando com Cristo Terão corpos glorificados Já não serão mais suscetíveis ao pecado Embora as pessoas que entraram da grande tribulação para o milênio Terão corpos normais E aí poderão ainda pecar Em seguida, a gente sabe que Satanás será solto mais uma vez Os versículos 7 a 9 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim Quando, porém, se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog Afim de reuni-las para peleja Eu quero dizer aqui que esta batalha de Gog e Magog Não é a batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38 Aqui se refere a um outro líder E, muito provavelmente, este líder vai se levantar Na mesma região chamada de Magog Da primeira invasão em Jerusalém Magog é a terra dos sítios Ou dos citas, como diz a Bíblia É a região da Rússia, antiga União Soviética Gog e Magog Afim de reuni-las para peleja Um número dessas é como a areia do mar Marcharam, então, pela superfície da terra E sitiaram o campamento dos santos E a cidade querida desceu Querida desceu, porém, fogo do céu E os consumiu Então a gente vê Que haverá uma rebelião final E o texto diz que é uma multidão como a areia do mar Isso é óbvio que O mundo que passou por perdas Metade da população morreu Durante a Grande Tribulação Mas em mil anos Onde as pessoas vão morrer muito mais tarde E, obviamente, mil anos Sem guerras, sem muitas Sem doenças As pessoas que morrerem cedo vão morrer com 100 anos A população do mundo vai voltar a crescer muito E haverá essa rebelião Que vai alcançar Miríades e milhões de pessoas Lá em Isaías 65, versículo 20 Indica que as pessoas que viverem no milênio Vão viver muito Olha o que o versículo diz Não haverá mais nela Criança para viver poucos dias Ninguém vai morrer criança Nem velho que não cumpra os seus dias Porque morrer aos 100 anos É morrer ainda jovem E quem pecar só aos 100 anos Será amaldiçoado E as pessoas vão dizer Puxa, pastor Então ninguém vai pecar Não, queridos A palavra O verbo pecar No hebraico Ratá Significa Desviar-se do caminho Então Aqui não está se referindo A um pecado Fortuito Ou alguma coisa Que a pessoa cometa Porque serão pecadores E pecarão Mas Aqui está se referindo Ao desvio Se afastar de Deus A uma apostasia Este Que se apostatar Vai ser amaldiçoado Em seguida Depois desses Mil anos Satanás vai ser Solto Vai ter a rebelião Como eu falei E Deus vai dar um cabo Nessa rebelião E Satanás Vai ser lançado Agora Definitivamente No lago de fogo Para nunca mais Sair de lá Ou seja Acabou a influência dele Acabou a presença A presença de Satanás No meio Dos crentes Versículo 10 De Apocalipse 20 Diz assim O diabo O sedutor deles Foi lançado Para dentro Do lago de fogo Enxofre Onde já se encontra Não só a besta Como também O falso profeta E serão atormentados De dia e de noite Pelos séculos Dos séculos Tá Aqui a gente vê Claramente Que a besta E o falso profeta Foram os primeiros A morarem No lago de fogo E eles foram lançados No final Da batalha Do Armagedom Lá no final Dos sete anos Da grande tribulação Tá bom Agora Aqui Satanás Se junta a eles E eles vão Ser atormentados Por toda A eternidade Em seguida Nós vemos O julgamento Do trono branco Os versículos 11 a 15 De Apocalipse 20 Diz assim Vi um grande Além entregaram Os mortos Que neles Havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Então a morte E o inferno Aqui o inferno É o Hades Tá Foram lançados Para o dentro Do lago de fogo Hades no novo testamento E eu confesso Para você Que eu tenho temor Porque eu não quero Estar aqui nesse lugar De jeito nenhum Então Por isso que Eu tive acesso Assim como vocês A presença de Deus Pela fé em Cristo Jesus Na sua obra Mas precisamos Perseverar Até o fim Tá É importante Vocês entenderem Que o tribunal Do trono branco Não é para crentes Viu gente Esse tribunal É para Todos os mortos Perdidos Porque os mortos Que morreram Crendo No Velho Testamento No Messias Ou depois Do Novo Testamento Em Jesus Já ressuscitaram Não é Parte deles Ressuscitou No dia do arrebatamento Foi lá Para o tribunal De Cristo A outra parte Ressuscitou No fim dos sete anos Da tribulação E também Compareceu Diante de Cristo Aqui Todos os mortos Que não Creram Na palavra De Deus Vão estar aqui E mais Também Todos Os mortos No milênio Aí sim Pode incluir Salvos E perdidos Do milênio E mais Os vivos Que Estão no milênio Que não morreram Todos esses Vão comparecer Diante do trono branco Para o juízo Final Depois desse juízo Não tem mais juízo Não tem mais nada E é só vida eterna Tá Então Essas pessoas Vão comparecer Diante do trono branco Por duas razões Primeiro Para reconhecer Que Jesus É o Senhor E vão dobrar o joelho Para fazer isso Até os perdidos Segundo Para receber No caso Os galardões Para os perdidos As punições Os graus De punição E os salvos Os galardões Como aqueles Que compareceram Diante do tribunal De Cristo Filipenses 2 9 e 11 Diz assim Pelo que também Deus os exaltou Sobremaneira Ele deu o nome Que está acima De todo nome Para que Ao nome de Jesus Se dobre Todo joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Nesse momento Todos os seres Confessarão Que Jesus Cristo É o Senhor Não é maravilhoso isso? Em seguida Novos céus E nova terra Alguns acreditam Que nós iremos Para um outro planeta Outros acreditam Que a terra Será purificada Por fogo Como diz Pedro Porém será A mesma terra No mesmo lugar Só que agora Uma nova terra Porque ela foi purificada A gente não tem Como saber Mas o fato É que Apocalipse 21 1 diz assim Vi novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Eu acredito Que será uma nova terra E um novo céu Tá? Mas eu não gosto De ser dogmático Naquilo Que não é tão necessário Né? Em seguida Nós vemos Nós vemos A nova Jerusalém Descendo para a terra Olha Você sabia Que quando Jesus Prometeu aos discípulos Que ele iria para o pai E ele disse Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu não vou Teria dito Vou Preparar os lugares E depois Voltarei Para vós outros Para que onde eu estiver Vós estejais também O noivo Naquele João 14 É a figura Do casamento Judeu O noivo Quando ele se ausentava Da noiva Ele se ausentava Para ir para a casa do pai E construir a casa Onde ele ia morar Com ela Então as mansões celestiais Onde nós vamos habitar É o Senhor Jesus O noivo Da igreja Que está construindo No livro de Apocalipse É chamado de A nova Jerusalém E a Bíblia diz Que ela vai descer Dos céus E vai Parar na terra Tá? Vai ser um cubo Gente De Mil e quinhentas milhas De Largura De profundidade De comprimento E de altura Um cubo Mil e quinhentas milhas Dá dois mil Quatrocentos e quatorze Quilômetros Imagina Assim Assim E assim Então É espaço suficiente Para acomodar Todas as pessoas Que foram salvas E viveram no planeta terra Em todas as épocas Provavelmente Ficará Tá? Onde A Jerusalém Está hoje Isso se você acreditar Que é A terra A mesma terra Só que renovada Se você acreditar Que é um outro planeta Aí Não dá pra gente saber Mas a verdade É que Jesus Irá governar O mundo A partir dali Com justiça E equidade Isso tudo Está lá Em Apocalipse 21 Versos 2 a 8 Em seguida Em seguida Vem os escritos Você mesmo Certamente O início Da eternidade De novo Então se você Se você quer saber No fim Fiquem com Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti